Vamos ter mais um momento musical, não é, Sónia? E assim vamos terminar esta parte do programa. Vamos ficar sem dúvida com mais um tema animado. Vamos escutar de novo o Jorge Martínez com o tema É Sempre Verão. É Sempre Verão Mais do que ser amantes ao anoitecer É ver brilhar em nosso amor prazer É sempre verão para ti Pois chegar a ver, conquistar meu coração É sempre verão para ti Nada importa se eu vi, nem não foi paixão É sempre verão para ti Foi quando tu me enganaste a mão Com um toque de sedução É sempre verão para ti Eu só queria te dizer tudo o que és pra mim Viver juntos, seguirmos a mesma rua Que não tem fim Não tem fim Mês a mês, dia a dia É sempre verão para ti É sempre verão para ti Foi quando tu me enganaste a mão Com um toque de sedução Sempre verão para ti Sempre verão para ti A solidão desapareceu Foi o amor que a venceu Vem agora, vem amar É sempre verão para ti É sempre verão para ti É sempre verão para ti Foi chegar a ver, conquistar meu coração É sempre verão para ti Nada importa se eu vi, nem não foi paixão Sempre verão para ti Foi quando tu me enganaste a mão Com um toque de sedução Uuuuh, sempre verão para ti Uuuuh, sempre verão para ti